Aleluia! Nossa, a gente tem uma vida linda! Um prazer nessa vida! Era oito e vinte e quatro, minha mãe me ligou Trazendo a notícia de que alguém morreu Fico me perguntando, esses sonhos são meus? A mesma rua, o mesmo bairro poderia ser eu Poderia, mas esse texto me tirou do buraco Eu sei o porquê que ontem a gente bebeu Os anos se passaram e a sobriedade é pavorante Antes de acabar o ano eu preciso ver o Pacheco As definições não cabem, mas eu tento Talvez isso te represente, talvez te traga pro presente Ou haja semelhança com o seu passado Porque nós sempre ter errado Ou nunca acerto o suficiente Hoje fui comprar pão com a bike do Julho A feita que ganhei do Sérgio é esperança junto Distribuir bons dias, isso mudou tudo Mas ainda tá doendo muito Válvulas de escape são só válvulas de escapes A fábrica de aula é humildade Isso é a lágrima de um poeta Não o macaco dos ideais de um denominado sábio Sabia que eu era ruim com amores E sempre tive que treinar pra ganhar esses jogos O dom é privilégio lá de onde nós viemos Nós somos muito fortes pra eu te considerar sorte Continuo insistindo nas mazelas do meu corpo Estranho Mas hoje acordei me sentindo alguém Eu não tô bem, isso já faz meses Quase duas décadas e deu sem responder Deficiência moral Déficit artesanal Ora exclamação Ora ponto final Essa é minha oração Essa é minha oração Continuaremos eterno entre casualidades Refém da adrenalina Minimalista Perfeccionista Vilão e protagonista Vitória e sabedoria Sócio e antagonista Dogmático e metafísico Caim e Cristo Binário e sílabo Quimera e arco-íris Serpente e passarinho Poesia infinito Sobre o que conseguimos Mesmo quando não nos permitimos Esse Bumbap é meu melhor amigo Da porta pra dentro tudo é sensível Tá ligado? Ei Incomunicava igual ela Errando nós se acerta A vida não nos deu flores Nem a morte acendeu vela O mundo é um rouba brisa E eu não quero essa peita Do narcisismo machista Sempre estive na espreita E aprendi o respeito Com uma mulher gentileza Que mesmo em defesa Colocou o mundo no peito Sou dono dos meus defeitos Nem todo dia é firmeza Confere no meu pulso O resto tá na olheira Pode ser Que tudo esteja no mal por aqui E só conto com expectativas Que não quer me ouvir Sobre a gente tem alguma coisa Que não sai de mim Eu tô pronto pra correr por nós Isso que eu escolhi Se tiver alguém querendo o que cê conquistou Nem pare pra observar Sempre tem um corre pra fazer Vai demorar uns anos Pra um dia talvez Tá bom? Mas antes de crescer Nós precisa plantar Alguém já salvou minha vida Salvando o meu dia Ainda nem fumava E nem sabia o que queria Lembro do Fabrício E do Teresinha Alguém esperando minha volta E outro alguém que nunca vinha O bem e o mal são vizinhos Que na real são amigos Que o mal mora junto Desse meu bem inquilino Eu só tenho um lado Escorrego no íngreme Meu nó é inclinado Meu defeito é apático Minha dúvida é teórica Minha verdade é prática A vida no fundo é foda Mas no raso é fantástica Foi o que salvou minha vida Pra você são só palavras Não confiro no mapa Quantos cafés foram passados Não mesmo Ei, 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 ah Em volta desse estírculo Eu não me intimido mano Porque sim Já menti muito E tô com sede da minha sede Quem é gente da minha gente Sabe a água que bebe E não deixa pequenos Transformar superstição em fé Já é a décima semana Em busca de mudança Mas onde era pra me colocar a mão Eu pus o pé A primeira volta que fizemos Tonteou Não acredito no destino Mas também tenho passado, né? Querer falar de amor A arte é inconsciente E o daqui pra frente Tendo as linhas da sua mão Tenho domínio dentro do cê Querer entender Mas sempre o resultado vai abraçar emoção Eu dancei no interlúdio Tive que esperar chover Tive que fazer e fazer Revisar e refazer Por não perguntar O que tava no responder Felicidade sem porquê Aplaudiu o amanhecer Mudando por querer Intuição super poder Porque ainda tem O que faz satisfazer Aproveita agora Que muitos acordou sem E quando cê não tiver É quando você vai querer Não te viram perder Não me viram treinar Agora vê nóis jogar Por isso que vê nóis vencer Só consigo aprender O que não dá pra ensinar É que a energia vem bem antes do dizer Do íntimo pros dedos Quando falo sobre medos Pupilas são forças Pra quem sente o que eu sinto E desculpa eu não odeio Aquele que me odeia Porque infelizmente Ele tem muito a ver comigo Último suspiro Do seu único filho Porque a vida falou Não tenho nada a ver com isso Aliás compromisso Está no desperdício De atitude Que você nunca pensou E se fosse comigo? E se fosse comigo? E não com você O problema de achar o que não procurar É refletir no timbre Só uma xícara quebrada Eu não suporto o vício Se você insiste dizer que foi Deus que quis assim Não tô contrariando Ele só não serve pra mim Ou não serve em mim Não bateu esse cálculo Grande o suficiente Pra não caber no seu bolso Atenção no que falo Brincando Porque eu nunca falo Falo Cês fola na prova que eu sei de cor Manipula a visão Se eu não sabe a cor Começa a pressão em cima do nó Termina dentro do meu íntimo Fake people não me intimidou Se erro supera e não faz de novo Em cima das fotos procuro o novo Não aperto o Z segurando o control Pode vir que eu tô fazendo a ponte Cuido bem dela que esse mundo é pouco Os otário tá sofrendo horrores Mas malandro não tá comemorando Não tô explicando Eu tô tentando Tá dentro disso o que nós vê nos outros Aos olhos de Buda todo mundo é Buda Aos olhos de um porco todo mundo é puro Tá dentro de mim não dá pra segurar Se puder me esquece que eu tô offline Culpa do GC conheci o Gesson E dias atrás tava tomando draft Superprodução eu não trampo na craft Só intuição eu moro no detalhe Também concordo nasci de uma fase Todas as frases morrem na atitude Tô no cume, não no cúmulo Acumulo, aumento o volume Falar que a revolta desliga a luz Porque de dia não tem vagalume Pra ajudar eles cobram é imposto Pra atrasar tem filho da ruta Desculpa por isso eu não sou esse termo Pois toda vez que eu não sei eu pergunto Só não mostro que o vento leva junto Que falta na ação e sobrou nossas juras Quem sou eu pra falar que essa vida é justa Talvez genealógico me deixe os juros Sou espectador e protagonista Sou a melhor plateia Pois a minha vista prefere você assim como é Te trago de louvre Entendeu a brisa Ela é mais basquia do que da vinte Persuasivo eu sou um bom ouvinte Um vai ganhar o outro vai perder Eu só to treinando não torço pra times Eu canto demais não falo eu sou tímido Eu vivo por isso também morro disso Não se preocupe aprendi o que não disse Quem me dera se antes desse ouvido Porque tava dando nem pé Mostra pra se explicar como que é Mano eu tenho uns mano que odeia boyzão E adoro ver eles voltando a pé Tô ouvindo no G fragando migué Só vi poari o sol na ONI-R PM17 a pena nas horas Não confio nesse pedaço de ferro Espero que não esteja esperando nada de ninguém Espero que beba água e se alimente bem Espero que não esteja esperando nada de ninguém Não veja como solução a violência Espero que não esteja esperando o tempo Espero que esteja agindo conforme tenha falado Eu não tenho certeza mas não muito preocupado De qualquer forma eu vou acabar procurado Meu DJ tiver presença no passado Procurava, aceita que dói menos Eu sou a prova viva Se beber não vai sarar, mano guarda essa cifra Investe noutra fita e se gravar me manda guia aqui Dividimo as dores e multiplicamos as sílabas Foda-se o Serasa Ninguém entende minha dívida De fórmula de paz Eu levava na mochila tudo que eu precisava Libertinagem em rima O mundo fecha os zíper se você não for pra cima Por isso faço o máximo e tento falar o mínimo No fim me sinto vago, eu escorrego no declínio A vida é difícil igual trazer novos sorrisos É só ser sincero Não precisa fazer sentido Eu sou o inquilino Não tô dando palpite Só falo quando quero Eu que cometi o crime Eu já achei que era Mas não foi tudo isso Também vi que fizeram E que não foi por mim Criança na hora de amar Mas com o peito não se brinca Intuição de formiga Quem mata sempre avisa Quem desprende sempre cria esse meu lado vandaliza Faz seu mundujão pra realidade ser curtida No like tem um leque de posições preenchidas Moldado no achismo, ponto de vista mesquinho Eu mudo toda hora, também sou algoritmo Eu tive que ir embora, agora tô em outro ritmo Pela vingança de quem matou o lado menino Os cara botam F e vira ateu na hora do dízimo Eu subi no altar por todos que partiram Porque se eu esperar demais daqui a pouco eu que tô indo Tchau, tchau, tchau!